Opa! Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vini. Galera, no vídeo de hoje tem algumas novidades interessantes pra falar aqui com vocês. A gente tem uma data oficial aí pra chegar do servidor avançado. Ela mudou porque o Facebook estava instável, então algumas pessoas não estavam conseguindo logar ontem. Era pra ter chegado hoje, mas ele vai estar chegando. Eu vou estar mostrando pra vocês a data que ele vai estar vindo. Além disso, a gente tem umas novidades porque vai ter um novo modo aí. E nesse novo modo a gente já consegue ver prováveis duas novas skins. A Garena Oficial, ela mostrou essa imagem que eu postei na comunidade ontem à noite. E nela a gente tem o novo modo Lâmina Fatal e o novo modo de Natal. Então no modo de Natal a gente vê uma provável skin de boneco de neve. E do lado esquerdo a gente tem aí um novo Samurai. Algumas pessoas estão falando que ele vai ser o novo Samurai Zumificado 2.0. E algumas outras pessoas estão falando que ele possa vir aí em um modo PvE. Igual Revolta Mortal era. E algum tipo de prêmio por você juntar alguns tokens. A gente ainda não sabe como ele vai estar chegando. Ele provavelmente vem de uma dessas duas formas. Com certeza ele vai estar chegando aí na nova atualização. Talvez ele também seja só um boss aí desse novo modo. A gente não tem tantas informações sobre isso. Mas o que a gente sabe é que o servidor avançado ele vai estar atualizando lá pro dia 2. De manhã, segunda, 4 horas. Foi confirmado pela Garena. Foi adiado, era pra estar chegando hoje. Mas segunda-feira ele vai chegar com toda certeza. E essa imagem que tá aí na capa do vídeo, né? A thumb. Ela é uma imagem do LoL. Ano passado a gente teve essa imagem com modelo de carregamento. E essa imagem aí é só uma representação de como poderia ser no Free Fire. Porém, é o personagem do LoL. Eu não sei que personagem é porque eu não jogo. Mas essa imagem aí não é do Free Fire. É só uma representação pra gente ver mais ou menos como seria aí uma nova tela de carregamento. E como o Vice foi adiado, a gente ainda tá com status pendente no site lá do servidor avançado. Então a gente tá esperando ser aprovado aí. E segunda, eu trago uma live e um vídeo conferindo certinho com vocês a atualização do servidor avançado. Mas esse foi o vídeo de hoje. E ainda... E ainda...